Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni. Vamos ver uma questão sobre densidade da União Oeste que diz o seguinte. Conta-se que Arão, rei de Siracusa, no século XIII a.C., encomendou uma coroa de ouro para homenagear uma divindade que supostamente o protegera em suas conquistas. Entretanto, foi levantada a acusação de que Orívis o enganara, misturando ouro macio com prata em sua confecção. Para descobrir, o interior da coroa continha uma parte feita de prata sem danificar o objeto e Arão pediu ajuda de Arquimedes. Esse resolveu o problema durante um banho. Olha só que massa! Observou que a quantidade de água que se elevava na banheira ao submergir era equivalente ao volume do seu próprio corpo. Ali estava a chave para resolver a questão proposta pelo tirano. No entusiasmo da descoberta, Arquimedes saiu nu pelas ruas gritando Eureka! Eureka! Achei! Achei! Não sei se é a melhor tradução, mas se é descobrir, descobrir. Bom, então, sobre a descoberta, podemos afirmar que... Eu acho que já escutou isso em física, né? Já meus professores de física, quando vão ensinar em puxo, lá eles explicam essa historinha de Arquimedes. Então, vamos analisar a afirmação número 1, que diz o seguinte. Arquimedes usou os conceitos de densidade em puxo. O que vocês acham? Então, olha só. Eu vou contar para vocês que a densidade é massa sobre volume. Caso você não saiba, tem que ser do mesmo objeto. Tem que ser a massa total dividida pelo volume total do objeto. Então, se a gente tiver, por exemplo, a densidade do ouro é 19,3 gramas por centímetro cúbico, que pode ser trocado ali por ml também, e também pode ser trocado por quilo, por exemplo, 19,3 kg por litro. Combinado? Da prata é a mesma história, né? Eu tenho 10,5 gramas por centímetro cúbico, que pode ser trocado por ml. Mas eu acho que não precisa decorar esses valores, né? Aqui eu vou te mostrar como tu vai ver quem é mais denso do que quem, olhando a tabela periódica. Aqui eu só não sei que tu destacasse isso, que o ouro é mais denso que a prata. E, portanto, ele vai ter um volume menor se eu tiver a mesma massa. Vamos destacar aqui. Imagina que a massa, por exemplo, seja de 1 kg, né? Como o ouro é mais denso, o ouro vai ter um menor volume. Combinado? Então, hoje em dia seria muito fácil, né? A gente vai pegar uma proveta, por exemplo, né? Então, a gente coloca ali na proveta uma moeda de ouro, alguma coisa de ouro. É toda graduada. A gente vê bem certinho qual é o volume, né? Que esse ouro ocupou dentro de uma proveta, né? O proveta é um objeto da química lá do laboratório, que ele é todo graduado, né? Ele tem as graduações aqui, que vai dizer quanto que vai variar o volume. Ah, o volume variou tanto. Então, esse é o volume do ouro, da coroa. Daí a gente pega a massa, daí é só botar uma balança e divide por esse volume que vai me dizer se é ouro ou se é prata. Tranquilo? Agora, o que isso tem a ver com o empuxo, né? O empuxo na química é uma força, e a força é massa vezes a aceleração. Só que aqui no caso, né, do empuxo, é a massa do líquido, a massa do fluido, né? Melhor, porque pode ser ar também. Então, é a massa do fluido vezes a aceleração. Que essa aceleração é a aceleração da gravidade, né? Que a gente abrevia por g. E a gente sabe que a massa, né? Até usando a fórmula que a gente acabou de escrever aqui. Se eu passar o volume para o outro lado aqui, né? A gente sabe que a massa é densidade vezes volume. Então, a gente pode pegar a densidade do líquido vezes o volume do líquido deslocado. E claro que o volume do líquido deslocado, né, é o, por exemplo, o corpo do Arquimedes, né? Quando o Arquimedes tomou um banho, o volume, né, que saiu, que elevou, é justamente o volume do próprio corpo do Arquimedes. Então, o volume do ouro, o volume da prata, corresponde ao volume do líquido deslocado. E se eu multiplicar o volume vezes a densidade da massa, que é essa força, né? Que é o empuxo. Então, que conclusão a gente pode fazer, né? Para descobrir se a coroa era ou não de ouro puro. A gente tem uma noção que o ouro é mais denso que a prata. Então, a coroa de ouro puro tem menor volume, considerando coroas, né, com a mesma massa, né? Eu acho que o mínimo que, no caso, o rei Eirão ia fazer era pesar as coroas. E você vê, ah, se a coroa aqui é de um quilo, essa aqui é de um quilo também. Mas é ouro puro ou não? Daí, como é que ele vai saber? Então, tu pode saber pelo volume deslocado, né? Se o volume deslocado é menor, né, ele vai ser ouro puro. Então, diz a lenda, né, que o Arquimedes pegou e colocou um quilo de ouro dentro de um líquido, né? E viu quanto deslocou, quanto do volume foi deslocado desse líquido. E aí, a prata também deslocou. Só que a prata, como a densidade da prata, que é praticamente a metade, né? O volume deslocado da prata aqui vai ser o dobro do volume, né, do ouro. Então, um quilo de ouro desloca um volume V. Um quilo de prata desloca um volume 2V. E o que aconteceu com a coroa, né, deslocou um volume que não era igual do ouro nem da prata. Quer dizer, foi misturado a mistura de ouro e prata, né? Então, realmente tinha problemas a coroa e o Arquimedes matou essa charada. Então, correto, né? O Arquimedes usou os conceitos de densidade e empuxo. Bom, vamos analisar, então, agora a afirmação número 2. A densidade absoluta, ou massa específica, né? A gente, bastante usado essa expressão aqui, né? A gente usa bastante massa específica como sinônimo de densidade. De um elemento é a relação entre sua massa atômica e seu volume atômico. Olha, a densidade de um elemento, ela é a massa sobre o volume conforme aparece na formulazinha. Sim, perfeito. Se eu pegar a massa atômica, eu vou ter o meu volume atômico. Eu posso pegar a massa molar também, que eu vou ter o meu volume molar. Só que eu tenho que fazer a divisão, né? Então, é a relação entre massa e volume? Sim, até podia botar que é a razão, né, entre massa e volume. Mas como a gente acabou de ver e estudar essa fórmula aqui, eu acho que essa aqui seria muito fácil dizer que sim, né? Que a densidade tem a ver com massa e volume. E agora, vamos analisar. Afirmação aqui, número 3, diz que a densidade do elemento prata é maior que a densidade do elemento ouro. Bom, agora nós vamos olhar para a tabela periódica, né? Já que a gente não decorou esses valores, né? Seria uma insanidade decorar a densidade dos elementos. Então, seria legal saber que na tabela periódica, né? O ponto de fusão, o ponto de ebulição e a densidade, eles crescem para baixo na tabela periódica. É por isso que essa setinha aqui, ela está apontando para baixo. E também crescem para o meio da tabela periódica. Se for a densidade, né, os elementos mais densos que tem na tabela periódica é o ósmeo e o irídio. Já o que tem maior ponto de fusão e ebulição é o tungsteno, que é o W aqui. Então, quando a questão de vestibular te perguntar assim, ferro e ósmeo, né, que é mais denso? Tu vai olhar para essa flecha apontando para baixo. É o ósmeo. Então, se perguntarem para ti, prata e ouro, né? Quem que é mais denso aqui? Tu vai dizer, ah, o ouro é mais denso porque ele está mais embaixo na tabela periódica. Beleza? Então, a prata é a densidade do elemento prata, né? É maior? A prata tem maior densidade? Não. Isso está errado. Bom, vamos analisar então agora a afirmação de número 4, que diz tanto o elemento prata como o elemento ouro tem o mesmo volume atômico. De novo, a gente vai para a tabela periódica. E o volume, ele cresce para as extremidades, o contrário da densidade. Então, também ele cresce para baixo, que é o que nós vamos usar para resolver a questão. Então, repara que aqui, nesse caso, eu vou limpar um pouquinho aqui só para não ficar tão complicado para a gente. Mas, repara que nesse caso aqui, né? O volume está crescendo para baixo e a gente tem, de novo, prata e ouro, né? Então, como o volume é indicado por essas setas aqui que estão indo para baixo, eu sei que o volume do ouro vai ser maior. Então, eles não têm o mesmo volume atômico, né? E, para encerrar a questão, a afirmação número 5, né? Vamos dar uma analisada que diz As mudanças na temperatura da água podem alterar as medidas de densidade. Sim, né, gente? Isso você aprendeu em física também. É chamado de comportamento anômalo da água. Então, a gente sabe que quando a água, né, ela começa a esfriar, vamos analisar nesse sentido, né? Imagina, tu pegou a água líquida, que tu está acostumado, né? E tu está esfriando a água líquida. Então, você está diminuindo a temperatura, tá? Então, eu estou esfriando. Quando a água chega em 4, ela atinge o menor volume. E quando ela começa a congelar, ela aumenta o volume. Por isso que ela quebra, né, a garrafa que tu deixou no congelador. Se tu olhar pela densidade, né, é o contrário, né? Já que o volume, ele vai aumentar, né? A densidade vai diminuir. Então, o meu maior volume aqui, o maior volume, ele vai ser lá quando ela está congelada. Então, a menor densidade, né, vai ser quando ela congelou. É por isso que o gelo, como o gelo, ele é menos denso, né, do que a água normal, por exemplo, que é 1, A gente sabe que, como ele é menos denso, ele fica flutuando, né, em cima da água. Uhum. Ó, se tu quiser anotar também quando que a água vai ter maior densidade, né, vai ser na temperatura de 4. Mas acho que tudo isso tu acabou estudando em física, né? Então, se eu mudar a temperatura da água, eu altero a densidade com certeza, né? Por isso que o gelo boia e não fica, por exemplo, submerso ali, como nem... Se tivesse a mesma densidade, né, ele nem afundaria e nem ficaria acima da água, né? Ele ficaria dentro da água, digamos ali, interagindo normal com ela, né? Sem afundar e sem flutuar. Que não é o caso, a gente sabe que o gelo flutua. Então, a 5 tá correta. E a nossa resposta aqui é letra A. Tranquilo? Então, A de Armação. Abraço aí pro pessoal da Praia de Armação. A melhor praia do sul da ilha. E quem concorda, respira, né? Não, tô brincando, cara. Se tu discorda, me diz qual é a praia do sul da ilha que tu acha melhor que a Praia de Armação. Eu vou aceitar e escreve aí nos comentários, né? Só escreve a praia e vamos discutir alguma coisa. Ou vamos discutir também sobre a Unioeste. Eu vou deixar aqui vários links, cara, aqui na descrição do vídeo. Que você pode ter acesso à lista de exercícios, minhas redes sociais, canal no Telegram, standbook química no Unioeste. A melhor maneira de tu gabaritar química no Unioeste. Então, dá uma olhada nesses links que estão aqui. Que com certeza algum deles vai ser pra você e tu vai curtir. Tranquilo? Espero que tenha ajudado vocês nessa questão de densidade levemente aprofundada, né? Misturou vários aspectos da densidade, inclusive a parte de física, né? Que é o empuxo. E vou deixar uns outros vídeos aqui que era muito importante. Que vai te ajudar no seu melhor desempenho da Unioeste. Então, bons estudos. Forte abraço. Tchau. Tchau. Tchau.